E aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o Mad e tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Sim gente, e hoje eu estou aqui mais uma vez no PKXD para estar trazendo um vídeo muito divertido pra vocês. Sim gente, um vídeo muito divertido que eu estou trazendo aqui hoje e o que eu estarei fazendo no vídeo de hoje que é tão divertido assim pessoal. Olhem só, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês né pessoal que eu vou criar um Mongo e Drongo aqui no PKXD. Sim gente, eu vou estar criando o Mongo e o Drongo aqui no PKXD. Pra quem não sabe quem que é o Mongo e o Drongo pessoal né, vai estar aparecendo pra vocês aí agorinha pessoal quem é o Mongo e o Drongo tá bom gente? Que é dois personagens que já vieram aqui pro mundo do PKXD né pessoal? Dois personagens aí de um desenho muito legal que lançou atualmente né pessoal? Não faz tão tempo assim que foi lançado esse desenho né gente? E hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui né, como criar o Mongo e o Drongo aqui no PKXD pra ficar muito legal tá bom pessoal? Mas olha só, logo aqui no começo pessoal, peço pra vocês assistirem esse vídeo aqui inteirinho até o final né pessoal? Porque assistindo o vídeo inteirinho até o final, vocês vão estar vendo como criar certinho e ficar bonitinho beleza pessoal? E outra coisa também né pessoal? Né, assiste o vídeo até o final gente, porque vocês não vão se arrepender tá bom gente? Vai ser pura diversão né pessoal? Eu não sei se vocês perceberam outra coisa também pessoal, mas eu comprei um microfone novo. Sim gente, eu comprei um microfone novo né pessoal? Que é pra estar né, melhorando a qualidade aqui do áudio do canal né pessoal? A qualidade de audiovisual aqui do canal né pessoal? Então comentem aí se vocês gostaram da minha voz com esse microfone beleza pessoal? Porque é bem melhor que o outro que eu estava usando. Mas olha só gente, eu queria avisar pra vocês, pra quem não sabe eu tenho um Instagram. Sim gente, eu tenho um Instagram que está aparecendo pra vocês na tela nesse exato momento pessoal. Então vamos fazer o seguinte, me segue lá tá bom? Me segue lá, porque lá no meu Instagram vocês podem estar entrando em contato comigo tá bom gente? Pode estar entrando em contato comigo, pode me chamar lá, porque eu sempre tento estar respondendo todos vocês tá bom pessoal? Sempre tento estar respondendo todos vocês lá no meu Instagram. Nunca tento deixar ninguém de fora tá bom pessoal? Então pode me chamar lá que eu sempre tento responder. E outra coisa também né pessoal, essa semana eu vou estar fazendo um maratonando e jogando com inscritos né pessoal? Eu só vou jogar com um inscrito que for meu seguidor lá no Instagram beleza pessoal? E outra, também vou estar chamando pra jogar lá no meu Instagram. A gente, eu vou estar adicionando vocês aqui no PKXD ou no Roblox, pra quem é meu inscrito que joga Roblox. Vou estar adicionando vocês e vamos estar jogando juntos, beleza pessoal? Então faz isso pessoal, me segue lá que vocês só tem a ganhar me seguindo lá no Instagram, beleza pessoal? Mas ok gente, olha só. Uma coisa muito importante né? E muito legal que eu gostaria de estar fazendo com vocês gente. E é o desafio dos 5 segundos. Sim gente, o desafio dos 5 segundos. E como que funciona esse desafio pessoal? O desafio funciona da seguinte forma gente, vocês tem que deixar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho em 5 segundos. Sim gente, em 5 segundinhos. Quem conseguir completar esse desafio em 5 segundos, é só comentar nos comentários a palavra eu consegui, tá bom? Que aí eu vou estar dando um mega coração no comentário de quem conseguir completar o desafio dos 5 segundos. Beleza pessoal? Então vamos lá pessoal. Olha só, quando eu falar já, o desafio vai estar valendo, tá bom? Então vamos lá hein? 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3, 4 e 5. Acabou. E aí, vocês conseguiram? Comentem aí se vocês conseguiram. Que eu estou muito ansioso para saber se vocês conseguiram completar esse desafio, tá bom? Mas ok pessoal, eu vou estar participando aqui de uma corrida né pessoal? Dessa corrida aqui linda de maravilhosa né? Que sabe... Eita, não vai vir ninguém não, vou vir sozinho agora, correr. Tem gente ali em cima e eles não vão vir. Ah, já veio um, pelo menos eu vou correr sozinho. Pelo menos né, tem que ter um perdedor aqui que não vai ser... Nunca se sabe, vai saber se o cara sai disparado na minha frente né pessoal? Ó, eu acho que vai ser aquele ali ó. Vamos, vamos, aquele ali ó. Esse aqui que é o primeiro. Vai. Vou, muito bom. Não sei porquê, mas eu sei pra certo. Acho que o PKXD tá a meu favor. Nossa, seguido. Esse aqui foi novo pra mim hein. Seguido, dois seguidos. Agora vai ser aquele ali ó. Vai ser esse aqui. Se for... Ah! Não creio nisso. Foi gente, deu certo. Vamos ver. Não, não é possível. Mano, três seguidos pessoal. Será? Vou chutar o meio. Eu vou chutar o meio agora. Vai, chutei. Não sei se... Meu! Gente, eu não errei nenhum. Isso foi... Não, não foi sorte. Isso aí foi estratégia. Sério pessoal. Eu não errei nenhum, cara. Nossa, muito bom. Gostei, gostei. Eu não errei nenhum. E o outro nem chegou aqui ainda pessoal. O outro nem chegou. Meu Deus. Demora demais. Demora demais. Deixa eu tá saindo aqui. Né? O outro não chegou. Fazer o que? Aí a culpa foi dele né gente. Não chegou primeiro. E eu não vou nem tá correndo mais. Né? Mas beleza. Olha só. Eu vou tá saindo aqui de dentro agora né. Que eu já acabei a primeira corrida. Eu não preciso de fazer outra corrida né gente. Olha só. Eu vou estar fazendo o que pessoal? Vou estar fazendo o que? Já fiz uma corrida. Já fiz aquilo ali. Agora né. Eu vou estar indo lá em casa pessoal. Que eu quero estar fazendo uma coisa lá na minha casa ainda né. Eu quero ver se vai ficar bom primeiro né. Que eu não sei se vai ficar bom ainda né. Tenho que tá vendo se vai ficar bom no momento. Porque realmente não sei se vai ficar bom. Como eu disse pra vocês né. Eu não vou falar porque eu não sei explicar né. Eu quero estar colocando um móvelzinho ali na sala da minha casa. Deixa eu já sair aqui ó. Não. Aqui pronto. Aqui já saiu bem na frente da minha casa. Acabou. Entra aqui na minha casa. Perfeito ó. Minha casa eu tava terminando de colocar essas mesinhas aqui. E eu quero terminar e colocar umas cadeirinhas pessoal. Eu lembrei agora né. Que eu tenho que terminar isso daqui. Que eu tinha deixado sem fazer. Eu tenho que colocar aqui ó. Aqui. Muito bom. Perfeito. Agora eu pego essa cadeirinha aqui. Qual cadeira eu acho bonita? Vamos ver. Essa aqui ó. Essa aqui tá bem mais bonitinha. Tá certo. Esse aqui é o que? Ah não. Não. Achei que fosse. Mas tá bom. Aqui. Aqui. Vou deixar quatro cadeiras né pessoal. Na verdade eu sou. Eu moro sozinho. Além de eu estar deixando já quatro cadeiras. Já é muita coisa né gente. Eu ia deixar uma só. Sendo que é só eu que vou ficar sentado. Mas é decoração. A gente vai decorando aqui. Deixando bonitinho aqui ó. Pronto. Perfeito. E. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Perfeito aqui também. É. Vai dar mais de quatro cadeiras. Vai dar oito cadeiras né. Oito cadeiras. Certinho. Confirmando certo. Oito cadeiras. Tá certo. Mas ok. Deixa eu estar vindo aqui. Muito bom. Pera lá. Ó. Aqui assim. Assim. Assim né. Assim. Muito bom. Pera lá. Agora sim. Deixa eu ver se vai ficar bom assim gente. Não sei. Não sei. Deixa eu ver. Aí ficou bom. Ficou bom. Gostei. Gostei. Na verdade eu gostei gente. Ficou muito bom. Será que se eu pegar essa daqui. Essa aqui já é grande. Poderia ter comprado essa daqui de uma vez só. Mas não. Não vou gastar isso não gente. Tá maluco que eu vou gastar? Nada. Pra que que eu vou gastar um valor tão alto desse? Pera lá. Ó. Assim. Muito bom. E. Assim. Muito bom também. Perfeito. E aqui eu posso colocar mais o que pessoal? Pra ficar bonito. Porque eu não quero que fique vazio. E ficou vazio. Foi exatamente o que aconteceu. Ficou vazio. Eu não gosto que fique vazio. Isso aqui é o que? É grande isso aqui? Ah. É um cubuzinho. Vou comprar bastante desses. Vou comprar bastante desse. Vou deixar espalhado assim ó. Assim. Comprei. É. Vai ficar bem legal. Vai ficar bem legal. Assim ó. Pronto ó. Muito bonito. Muito bonito. Ok. Agora sim. Muito bom. Que mais que eu posso fazer? Mais um. Mais umzinho. Esse aqui ó. Perfeito gente. Perfeito. Mas agora ficou meio sem nexo né. Ficou meio sem nexo. Tem que ter uma coisa. Hum. Esse aqui eu gostei. Nossa. Que eu gostei. Esse aqui eu vou deixar em casa. Esse aqui com certeza eu vou deixar aqui em casa. E achar um lugar bom. Aqui ó. Muito bom. Gostei. Isso aqui foi muito caro. Foi muito caro. Gostou o olho da cara. Agora tem que guardar bugs. Porque agora eu vou estar criando o Mongo e Drongo. Tá bom gente. Vou estar criando aqui. Ó pessoal. Vou estar criando um de cada vez. Tá bom. Conforme eu estou vendo aqui no meu celular. Que é né pessoal. Estou colocando meu celular aqui para a gente. Para mim estar dando uma olhada né. Está acompanhando certinho gente. Ó. O primeiro pessoal. O primeiro é o Mongo né pessoal. O Mongo que eu vou estar fazendo aqui. Que é o que fica em cima né pessoal. O que fica em cima. É... Ele é dessa corzinha aqui. É meio rosadinho. Tá certo. E o olhar dele. Deixa eu ver como é que é. É um sorriso né. É um sorrisão. E você fica com um sorrisão bem grande. Tipo esse. Tipo esse. Ah não. Não é tipo esse também. Mas deixa eu ver se tem outro aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui ó. Esse aqui com certeza. Ah não. Esse aqui seria o Drongo né. Que é bem bobão. Deixa eu ver. Esse aqui. Ah esse aqui. Não. Não. Esse aqui. Não. Esse aqui. Esse aqui sim. Perfeito. Agora o cabelo dele. Ele não tem cabelo. É. Ele não tem cabelo. Então é sem cabelo. Assim ó. Pronto. Agora a roupinha dele. É ó. O Mongo. Ele usa uma blusinha toda vermelha né pessoal. Toda vermelha. É. Toda vermelha a blusinha que ele usa. Deixa eu ver aqui. Então essa daqui seria útil né gente. Deixa eu ver. É. É. Realmente essa. Realmente essa. Realmente essa. Tá certo. Realmente essa daqui ficaria muito. Ficou muito bonitinho. E o que que ele usa? Ele não usa. Ah. Ele não usa short pessoal. Mas eu tenho que colocar alguma coisa que possa parecer né pessoal. Conjunto com a camiseta pelo menos. Que seria o que? Deixa eu ver aqui. Se tem algum short vermelho. É. Não tem gente. Então deixa eu ver. O que eu poderia colocar bem pequenininho. Isso. Isso. Ele também não usa sapatos. Então tem que deixar sem sapatos. Cadê os sapatos aqui ó. Sem sapatos. Aí ó. Perfeito pessoal. Olha só. Ficou muito engraçado. Gostei. Gostei. Ficou muito engraçado. Então gente. Esse daqui. É o mongo. Beleza pessoal. Agora né. O mongo ficou exatamente assim pessoal. Então se vocês quiserem montar o mongo. É esse aqui o conjuntinho que vocês tem que colocar pra ele né pessoal. Mas ok. Agora vamos estar montando o drongo. O drongo é como? Vamos tá vendo aqui. Ele é bem mais claro. É mais amarelado né pessoal. Percebem. Só que não é o amarelo tão forte assim né. Igual os Simpsons. Né. Ele é só um pouquinho mais amarelado. Do que o normal né. Deixa eu ver aqui. Hum. Deixa eu ver. Teria que ser um pouquinho só gente. Não tão amarelado assim. Seria esse daqui. Poderia dizer que é esse daqui. Agora a expressão facial dele gente. É aquele de bobão. Que eu tinha mostrado pra vocês. Que é esse aqui ó. Que é esse. Ah. É esse aqui mesmo gente. Com certeza é esse aqui. Aí a blusinha que ele usa pessoal. Deixa eu estar vendo aqui o que que ele usa. Hum. Deixa eu ver. Olha só. Ele só usa. Ah. Ele não usa blusa. Como assim? Deixa eu estar vendo se eu consigo deixar sem. Eu preciso deixar alguma blusa. Então eu vou deixar alguma blusinha. Que seja amarela pessoal. Deixa eu ver aqui. Pra parecer com o drongo. Qual blusa que eu poderia estar colocando. Essa daqui. Deixa eu ver se essa daqui ficaria convencional. Para parecer só um pouquinho o drongo né pessoal. Deixa eu ver. Porque ele só usa um short né pessoal. Ele só usa um short. Hum. Ou é essa daqui. Não. Essa aqui não. Essa daqui mesmo eu acho hein. Deixa eu ver. Essa daqui também não. Ah. Deixa eu ver estuma. Não. Essa daqui com certeza não. Tá. Essa daqui. Aí. Pode ser essa daqui. Aí o short dele já é o que está aqui pessoal. Que eu coloquei aqui. Mas poderia ser também esse daqui ó. Que eu achei bem legal. Então gente. Esse daqui é o drongo pessoal. Eu mostrei pra vocês o mongo. E também mostrei pra vocês o drongo pessoal. Sim. Mas então é isso pessoal. Olha só. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu consegui criar o mongo e o drongo aqui no mundo do PKXD. Foi muito divertido. Se vocês gostaram. Ainda não deixaram o dedo no like. Deixa o dedo no like aí. Né. Que vai estar fortalecendo muito. Tá bom. Então é isso. Um forte abraço a todos. Valeu. Falou. E tchau. Tchau. Tchau.